E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Mais uma vez, falando sobre o assunto do esquecimento das guardas municipais. Fomos esquecidos pelo ministro da Segurança Pública e da Justiça, Sérgio Moro, no pronunciamento de agradecimento às instituições de segurança pública. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para que vocês assistam o pronunciamento do ministro elogiando todas as instituições de segurança pública. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.